Olá, eu sou a Janaína Soares, PO do Acelerato, e vou apresentar uma novidade desenvolvida nos últimos sete dias. São os novos controles de campos de abertura de ticket para anexo e agente. Pois é, o sistema já conta com uma série de controles para que você possa determinar quais esses campos de abertura de ticket serão ou não, obrigatórios de preenchimento, ou podem ou não ser visíveis para o usuário final. A novidade dessa semana é que nós desenvolvemos mais dois controles. Um para que você possa determinar se o campo agente será ou não visível para usuário com licença, e um outro para que você possa definir se o campo anexo será ou não, obrigatório de preenchimento. Para acessar esses novos campos, é muito simples. Basta ir no menu Configurações, Campos de Ticket. E como é que vai funcionar? Quando o campo anexo for obrigatório e o usuário tentar abrir um chamado sem preenchê-lo, o sistema vai exibir um alerta, reforçando que a regra é encaminhar o anexo, porque ele é obrigatório, e não vai permitir que o usuário conclua a abertura do chamado sem realizar esse preenchimento. É uma alteração muito importante, principalmente para aqueles cenários onde no atendimento, o envio de um documento ou de uma evidência é essencial. Já para o campo agente, será possível determinar se ele será ou não visível para preenchimento durante a abertura de um chamado por um usuário com licença. Se for determinado que ele não será visível, o que vai acontecer é que durante a abertura do chamado, o usuário com licença vai continuar enxergando todos os outros campos de abertura, menos o agente. Essa é uma funcionalidade importante para evitar, por exemplo, que aconteça de o agente preencher esse campo incorretamente, encaminhando para algum outro colaborador de equipe que não deva receber esse chamado. Essas foram as novidades do acelerado. Não deixe de contar para a gente o que tem achado através dos comentários. Muito obrigada e até a próxima, pessoal!